Nós vamos saber sobre vacinação porque a Fundação Municipal de Saúde de Terezinha abriu na última sexta-feira o agendamento da primeira dose para as pessoas que têm 48 anos ou mais para caminhoneiros, trabalhadores de transporte metroviário, trabalhadores da indústria e da construção civil. A Nájula Fernandes é quem tem essas informações ao vivo para hoje. Nájula, a gente sabe que inclusive foram abrindo as vagas para a imunização e rapidamente foram preenchidas. Então, queria saber qual é o volume de pessoas esperado para os próximos dias nessa faixa etária de 48 anos e se já é utilizando o imunizante da Janssen. Bom dia para você. Oi, Nádia. Bom dia a você, bom dia a todos. Lembrando que esses trabalhadores considerados de grupos essenciais que você citou agora há pouco até sexta-feira passada aguardavam o seu momento de receber a dose do imunizante e agora, como você bem disse, já foi divulgado que eles, sim, agora já podem fazer o agendamento para receber a vacina contra a Covid-19. Essas informações que você questionou, quem vai passar para a gente agora é o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, ao estúdio também. Para essa faixa etária de 48 anos, incluindo também esses trabalhadores de grupos essenciais como caminhoneiros, metroviários, trabalhadores da indústria, qual é o volume, qual a expectativa de vacinação? Olha, nós trabalhamos assim. Na medida que a gente recebe vacina, a gente monta as equipes. Quando nós temos até 5 mil doses por dia, nós aplicamos somente nos pontos fixos, porque nossos drives, a capacidade deles é de 12.500 doses dia. Como nós temos uma quantidade pequena de doses disponível, nós estamos administrando nessas salas fixas. Cada grupo desse tem, em média, de 14 a 17 mil pessoas. Então, nossa expectativa é que essa semana a gente receba uma quantidade de doses maior e isso permita a gente fazer a vacinação em drive. Porque, por enquanto, a dose só dá para fazer em pontos fixos. Qual é a quantidade até agora disponível? É um pouco mais de 11 mil doses, mas dois dias a gente faz 11 mil doses, né? Doutora Nádia, no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Nádia. Oi, doutor Gilberto. Bom dia. Chega aqui para a gente uma dúvida de uma telespectadora aqui do Notícia da Manhã. Ela tinha agendado a vacinação, é a Sônia, ela tinha agendado a vacinação para 48 anos com comorbidades, mas quando ela foi tomar a vacina, o laudo dela não foi aceito. Então, ela ficou esperando e agora ela foi tomar a vacina, então, com 48 anos. Só que ela só conseguiu agendar como se ela já tivesse tomado a primeira dose. Ou seja, no sistema consta que ela recebeu a vacina, mas ela não recebeu. Agora que ela vai receber a primeira dose. Como fica a situação como essa? Tranquilo. Isso aí, há um local lá no sistema em que ela pode fazer a justificativa. que só quem pode alterar esse sistema é o Ministério da Saúde. Se ela não encontrar uma aba que tem, então ela encaminha para a Fundação Municipal de Saúde o setor de vacina, uma carta, um documento justificando essa situação e pondo os documentos dela que comprovem que realmente é essa pessoa. Doutor Gilberto, essas pessoas que já podem fazer o agendamento desde a sexta-feira passada já vão ser imunizadas com a vacina da Janssen? Ainda não está disponível esta vacina, porque a quantidade é muito pequena. Não dá para fazer nenhum grupo específico. E essas vacinas, quando vêm, você pega um grupo de pessoas que tenha mais ou menos o número da quantidade de doses que a gente recebeu. Mil doses não dá para fazer praticamente nada ainda. A Nádia tem outra pergunta, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, aqui em São Luís, no que Pés do Maranhão tem recebido doses extras da vacina por causa da cepa indiana, 300 mil doses. Nós já estamos vacinando acima dos 18 anos sem comorbidade, mas no Ceará, que não teve dose extra, vacina já abaixo dos 40 anos sem comorbidades. Por que o senhor acha que, já que a distribuição é proporcional das vacinas, a gente ainda está um pouco atrás com relação especialmente ao quesito faixa etária? É porque os grupos especiais, eles existem em quantidades diferentes em cada estado, Por exemplo, no Ceará, deverá ter muita gente que trabalha na área aquática, navios, portos e etc. Como aqui não tem, então eles recebem uma dose muito maior que nós, exatamente por causa desses públicos, que são categorias diferentes em cada estado. Doutor Gilberto, a CESAP passou alguma orientação nova, não só em relação às vacinas da Janssen, até porque sexta-feira também um novo lote foi recebido de imunizantes da Pfizer, em relação à segunda aplicação da AstraZeneca, alguma orientação nova? Existe uma autorização da Anvisa para que a gente antecipa, possa antecipar a segunda dose da AstraZeneca. Porém, o Ministério da Saúde ainda não comunicou a nós e nem enviou doses suficientes para antecipação. Estamos aguardando essas determinações aí. Ou seja, então não há previsão, inclusive, para um novo lote? Não. Essa semana nós sabemos que vão chegar vacinas, mas ainda não sabemos a quantidade, não é? Tá certo, doutor Gilberto. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Então, lembrando, Nádia, que as pessoas com 48 anos ou mais, trabalhadores como caminhoneiros, metroviários, construção civil e da indústria já podem fazer o agendamento para receber a dose do imunizante contra a Covid-19. O site é vacinajatudojunto.fms.pmt.pi.gov.br. Através desse site, é possível preencher alguns dados que são solicitados e escolher o dia e o horário e o local para receber a vacina. Nádia.